Olá minhas maravilhosas e meus maravilhosos, tudo bem com vocês meus amores? Gente o vídeo de hoje é um vídeo de arrume-se comigo, sim Vocês sempre tem me pedido um vídeo de arrume-se comigo, confesso que eu só fiz uma vez Vou tentar trazer mais arrume-se comigo aqui pra vocês E hoje arrume-se comigo é especial pro dia dos namorados Fiz make, cabelo, unha, espero que vocês gostem, o vídeo tá super completinho Então se você quer aprender essa make, os meus cabelos, que não tem nada de mistério né gente Mas é só continuar assistindo esse vídeo, não esqueça de dar seu like, ativar as notificações E se inscrever aqui no canal pra que você possa receber todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão Não se esqueça que agora em julho nós estamos tendo pranto todos os dias às 20 horas Então fique ligadinho aqui no canal Música 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 Meus amores eu vou começar agora aplicando esse primer facial HD da Coloss Ele tampa bastante os poros, deixa a pele bem sequinha, bem mate Gosto muito desse primer gente, faz a minha maquiagem durar bastante tempo Agora eu vou aplicar essa base da Negra Rosa, que é uma base que eu adoro Essa base é a Dark 4 Ela é uma base gente, com acabamento semi-mate E tem uma cobertura maravilhosa, ó Como vocês podem ver Ela cobre bastante, ela não deixa a pele bem seca Mas ela faz com que a maquiagem dure bastante tempo Eu gosto do acabamento dessa base Deixa uma pele bem viçosa, bem bonita E eu amo essa base Música De corretivo eu vou usar o corretivo marrom escuro da IS Cosmetics Pra fazer essa parte de iluminação Música Faço o triângulo investido Coloco na testa, no nariz E agora com a ajuda do pincel Eu vou esfumando todo esse corretivo Você pode usar a esponja de queijinho Mas eu preferi usar o pincel Porque esse corretivo, ele seca muito rápido Então se eu aplicar com a queijinho Acaba secando e fica um pouquinho manchadinho Então eu prefiro ir esfumando com o pincel mesmo Música Agora eu vou usar o meu pó compacto Cor B da Louis Anse Gente, pra selar todo esse corretivo E como ele é amarelinho Ele ajuda na hora da iluminação O meu já tá acabando Mas esse pó é muito bom Tem vídeo comparando ele com banana Agora eu tô fazendo contorno Com o pó café da Dylos Contorno no nariz também Com o mesmo pó Música De iluminador, gente Eu vou aplicar esse iluminador da Bela Fêmea O 04 Ele é maravilhoso, gente Olha a potência desse iluminador Sério, eu fiquei encantada Vai ter resenha não só dele Mas dos outros três aqui, né Pra vocês conferirem a pigmentação Agora eu vou fazer a parte de correção de sobrancelha Com esse kit da Bela Fêmea Eu vou usar esse tonzinho mais escuro Vou fazer o preenchimento E o formato da minha sobrancelha Com o pincel chanfrado Ó Vou fazendo o desenho embaixo Em cima Vou preenchendo E logo depois eu venho com o corretivo E vou, ó Fazendo essa correção inversa Pra deixar a minha sobrancelha bem marcadinha Bem destacada Tcharam Agora nós vamos fazer a preparação dos olhos E eu já vou colocar esse corretivo marrom escuro Da Yes Cosmetics Vou usar essas duas sombrinhas aí, ó Pra fazer a iluminação abaixo da minha sobrancelha Com a sombra laranja eu vou esfumar Marcando meu côncavo Em seguida eu misturo a laranja com esse marrom quente E dou ênfase no cantinho E marcando todo meu côncavo Vou fazendo movimentos de vai e vem Movimentos circulares Depois eu vou misturar essa sombra rosa com essa sombra roxa E vou passando levemente o pincel Pra deixar marcadinho, bem roxinho Meio rosadinho Coloco mais um pouquinho de corretivo Até a metade da minha pálpebra móvel E com essa sombra eu vou aplicar só onde eu coloquei o corretivo, tá gente? Vou pegar essa sombra roxinha de novo E vou esfumar Pra fazer uma transição entre essas duas sombras Depois eu vou pegar a sombra preta E vou dar uma esfumadinha no cantinho ali, ó Só no cantinho pra dar uma profundidade maior no olhar Esfuma bastante, ó E ó, ó, ó Agora com esse lápis da Avon, luz de luminoso Eu vou aplicar ele na minha linha d'água Em seguida, gente, eu vou aplicar essa sombra roxinha também, ó Abaixo Gente, o delineado eu já fiz Mas a minha câmera desligou Eu fiz o delineado E coloquei esses postiços E agora eu tô tirando o excesso do pó amarelinho Coloquei mais um pouquinho de iluminador, gente Porque eu amei demais esse iluminador Achei ele muito lindo Olha esse iluminado na pontinha do nariz Agora eu vou usar o blush beterraba da Dylos Gente, cuidado Porque ele é super pigmentado Então vai danzando bastante na hora de aplicar De batom eu vou usar uma laica da Negra Rosa Eu amo esse batom Acho que qualquer maquiagem que você fizer e colocar esse batom Vai dar um tchan Eu optei por uma maquiagem mais neutra também, né, gente? Que aí combina com qualquer look Mas o batom fica a opção de vocês Eu quis colocar um bocão Já que o olho tava um pouquinho mais neutro Contorna bem direitinho E olha que babado esse batom Tô acendendo ali a minha pintinha, né, gente? Como eu já falei com vocês Ela não é fake E a maquiagem está pronta Agora nós vamos pra parte do cabelo, gente Vamos lá E não tem muito mistério Ele tá uma palha E o que eu fiz? Com essa escova eu fui penteando Desembarassando todo o cabelo Depois eu fui pegando mechinhas fininhas Eu fui passando a prancha Fui penteando Passando a prancha Penteando Passando a prancha Não tem mistério Fiz isso no cabelo todo Fui dividindo Pegando bem de cima Até embaixo Fui penteando E passando a prancha Não tem mistério, gente Bem simples Penteei Penteei Passei a prancha Penteei Passei a prancha Fiz isso por todo o cabelo Tá vendo? Já deu uma adiantada pra vocês verem Fui já pro outro lado E esse procedimento vem facinho Depois eu só penteei mesmo com a escova Do jeito que eu gosto Ajeitei Apliquei um pouquinho de reparador de ponta Onde os parentes ficam levantados E tudo certo Prontinho o cabelo Não tem mistério Super rápido Eu gosto do cabelo bem lisão mesmo E agora nós vamos pra parte de unhas Eu optei por uma unha vermelha, né? Com esses detalhes no anelar branco E quem quiser prender essa unha Já tem aqui no canal Vou deixar aqui no card Eu ensinei o passo a passo De como fazer essa unha babado Agora nós vamos pro look, gente Eu optei por um look bem simples Eu adoro calça comprida Então optei por uma sandália preta Uma calça comprida preta Coloquei uma blusa peplum Com esse ombro a ombro Que eu gosto muito Dá uma valorizada no colo Ela é preta com branca Então acaba ficando neutra Casou super bem com a maquiagem Bom, meus amores Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Do formato desse vídeo Não esqueçam de dar seu like Ativar as notificações Se inscrever aqui no canal Se vocês gostam de vídeo Assim de Arruma-se Comigo Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu trago mais Desse tipo de vídeo Pra vocês Um beijo, meus amores Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau